O Guto, como é mais conhecido, tem 19 anos. Segundo a polícia, ele é traficante na região da Vila Samaritana, Zona Leste de Teresina. Essa droga aí pertence a você? Não foi lá nada não. Estava traficando lá na região. Foi preso por qual motivo? O Guto agora está preso e foi através de mandado de prisão preventiva expedido pela justiça. Os policiais civis do 6º distrito deram cumprimento à ordem judicial. Ele é acusado de tráfico de drogas na região da Vila Samaritana. Ele, quando menor, foi preso, 157, roubo, e agora a gente, dando cumprimento a esse mandato de busca e apreensão, encontramos uma quantidade razoável de entorpecentes na casa dele. No momento da prisão, como é que foi? Ele reagiu? Não, ele não reagiu não. Ele, a princípio, ficou assustado com a nossa presença, mas nós fizemos o cerco e não teve como reagir. Ele simplesmente não reagiu, ficou tranquilo na hora da prisão. Ele, a princípio, ficou assustado com a nossa presença. Ele, a princípio, ficou assustado com a nossa presença.